Olá, meus amigos, espero que esteja tudo bem com vocês. Cá estou eu para mais um Conselhos Astrais e desta vez vamos falar da Lua Cheia em Touro que vai ocorrer no próximo dia 4 de Novembro. Ora bem, no que é que nós temos para falar sobre as Luas Cheias? Que a Lua está em frente ao Sol, o Sol reflete os seus raios por completo na Lua e por isso é que nós a vemos cheia. E sendo que a Lua significa as nossas emoções, esta é uma altura para avaliarmos situações na nossa vida porque vamos estar mais emocionais e não propriamente de tomarmos atitudes e fazermos algo para coisas novas, ok? Isso é as Luas Novas, para isso é que servem. Por isso, esta é uma altura para nós fazermos avaliações em relação à nossa vida. E as avaliações vão estar a falar de quê? Da necessidade de nós olharmos para aquilo que já não faz sentido na nossa vida, ok? A constelação de Touro é uma constelação que tem a ver com a capacidade de materializar, de edificar, de ver resultados mas também tem a ver com nós ficarmos apegados àqueles resultados que temos ali acomodarmos determinadas situações e necessitarmos de abrir mão delas, de deixar fluir, de fazer substituições, mudanças, transformações para conseguir obter novos resultados, para continuarmos a evoluir, ok? Então, reparem uma coisa muito interessante. Quando o Sol, que está na constelação do Escorpião, faz, emite a sua Lua para a Lua e conseguimos vê-la por completo, todos os seus raios entram por completo na Lua e isto vai significar que nesta Lua cheia nós vamos ter situações que nos vão obrigar a desapegar situações que nos vão fazer olhar para as coisas num prisma diferente e termos que de alguma forma deixar ir alguma coisa. E principalmente, não é só deixar ir uma pessoa ou uma coisa ou uma situação é deixar ir um padrão mental que está dentro de nós e que já não funcionava. Por isso, se vocês tiverem alguma coisa específica do género, perderam um objeto, perderam uma pessoa, perderam uma situação não quer que vocês olhem apenas para aquilo que vocês estão a perder mas sim para o padrão mental que estava por trás desta situação e que vos fez estar ali à beira daquilo de tal forma que chegaram à situação da estagnação e que já não fazia mais sentido aquilo estar à vossa beira e por isso é que aquilo saiu e foi embora, ok? Por isso é importante é perceber o que é que vocês estavam a querer guardar tanto e porquê que vocês estavam a querer guardar tanto o que é que vos impedia de deixar ir e de deixar entrar coisas novas quais eram os medos que vocês tinham dentro de vocês que vos impedia de ver, de avançar e de fazer coisas novas e de conhecer pessoas novas, de ter objetos novos, de entrar em situações novas o que é que vos estava a impedia, quais eram os medos que estavam ali pendentes e que nesta lua cheia, o universo, que não quer lá saber se vocês estão bem ou não estão bem ele só quer saber que vocês evoluam, vos vai tirar, ok? Então, muito importante vocês perceberem esta questão da necessidade de fazer uma ruptura uma ruptura em relação àquilo que vocês já tinham para trás em relação àquilo que estava estagnado na vossa vida e uma necessidade de deixar ir, deixar fluir para que novas coisas apareçam na vossa vida por isso, se houver percas durante esta lua cheia em touro é normal, é só uma questão de vocês respirarem fundo e pensarem isto já não fazia mais sentido na minha vida agora virá uma coisa nova que me vai fazer avançar, ok? que me vai fazer chegar mais longe que me vai fazer descobrir os meus potenciais que me vai fazer crescer e que me vai fazer ser muito mais feliz, ok? Perceberam esta ideia? aquele conceito, eu lembro quando era pequena havia uma telenovela que se chamava Gabriela que certeza quase toda a gente já ouviu falar até porque já houve repetições disso e eu lembro perfeitamente que havia uma música que dizia assim eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim Gabriela, era qualquer coisa assim do jeito, não é? então reparem, esta do eu sou assim, vai ser sempre assim vou crescer assim, não vou mudar nada o universo não gosta não é assim nós estamos aqui para evoluir nós estamos aqui para aprimorar o nosso ser se nós dizemos que vamos ser sempre assim se nós continuarmos sempre da mesma maneira nós não estamos a evoluir e isto não é cumprir as missões que nós dissemos que vinhamos aqui cumprir nestas vidas por isso não vai funcionar e vocês viram que a Gabriela coitadinha, sofreu bastante naquela telenovela ok? assim como vocês também estão a sofrer nas vossas vidas se ficam demasiado apegadas às coisas e não deixam fluir, ok? então eu vou-vos dar um exemplo tão prático quanto uma pessoa que é gorda e que quer emagrecer ok? ou pelo menos está sempre a queixar que é gorda ok? então porquê é que ela não fica magra? porque ela não está a fazer para isso ok? até me podem dizer ai tudo bem, ok, esta pessoa está a fazer uma dieta e não conseguiu ou é um problema de saúde ou coisa assim do género lamento informar-me meus caros amigos não é só isso, ok? e não é só fazer uma dieta que vai fazer com que a pessoa fique magra é preciso mudar aqui dentro é preciso mudar o padrão porquê é que aquela pessoa ficou gorda? o que é que aquele corpo com aquela gordura toda está a tentar proteger daquela pessoa? o que é que ela está a deixar com que ataques externos cheguem a ela e por isso o próprio corpo tem que ir a proteger-se já que ela não se protege a ela própria? percebem a ideia? é preciso largar padrões mentais é preciso a pessoa perceber que há qualquer coisa ali que não está a funcionar e que ela tem que mudar na maneira como ela vê as coisas não é refugiando-se num escudo protetor que nós vamos conseguir sobreviver é tornando-nos mais fortes tirando o escudo protetor e indo à luta e fazendo frente às situações outro exemplo uma pessoa que está à procura de emprego e não consegue encontrar não é o emprego em si não é a falta do emprego porque não falta emprego toda a gente hoje em dia consegue encontrar emprego basta querer, ok? basta mexer-se é o padrão mental que estava dentro da cabeça daquela pessoa que a faz ir só para aquele sítio só daquela maneira e não se abrir a outras coisas novas e não deixar fluir outras situações na vida e não se esforçar para perceber o que é que ela gosta o que é que a faz sentir feliz não é simplesmente o ir trabalhar para ganhar dinheiro porque isso não funciona ela não está a evoluir lembrem-se que até as experiências de trabalho assim como qualquer outra experiência estão lá para nos fazer evoluir e se ela não está a evoluir então não vale a pena ela ter um trabalho isto é o pensamento do universo, ok? então o que é que é preciso fazer? é evoluir é movimentarmos é mudarmos os padrões mentais é, no caso do trabalho sermos os melhores numa área qualquer não interessa o que é aquilo que vocês gostam muito de fazer sermos os melhores porque ao sermos os melhores de certeza que não nos vai faltar emprego agora é preciso é nós percebermos que há qualquer coisa que nós temos um dom e toda a gente tem um dom toda a gente é boa a fazer alguma coisa e é exatamente aquilo que nós fazemos com o menor esforço o que é fácil para nós aquilo que faríamos aquilo que poderíamos estar horas e horas a fazer e nunca nos cansávamos esse é o nosso talento e é isso que nós temos que fazer na sociedade e claro pode não ser de acordo com aquilo que as pessoas gostam pode haver uma pessoa que gosta imenso de sexo e queira ser prostituta ok, tudo bem pode haver uma pessoa que gosta imenso de falar e queira fazer canais no Youtube a fazer coisas estapafúrdias tudo bem o que interessa é que seja uma coisa que tu gostes de fazer o que interessa é que seja uma coisa que te dê prazer e nisso tu vais ser o melhor e nisso tu vais ser extraordinário exímio e aí nunca te vai faltar trabalho e aí nunca te vai faltar às vezes até a questão não é só o trabalho é a dignidade a dignidade de estar a fazer uma coisa que nós gostamos e ser recompensados por isso porque nós merecemos e não porque nós precisamos dos valores e touro tem muito a ver com isto o acumular os valores o dinheiro todas as situações que sejam de apegos de materialização na nossa vida ok e é isto que nós vamos estar a trabalhar aqui por isso esperem situações podem não ser exatamente as mais fáceis na vossa vida mas que de certeza vos vão fazer mudar os vossos padrões mentais fazer aqui uma ruptura total em termos de pensamentos para vocês começarem de uma forma diferente se calhar não muito fácil mas de uma forma diferente para começarem a ver o mundo de uma forma diferente para deixarem entrar coisas novas e diferentes nas vossas vidas e verem que realmente vale a pena evoluir vale a pena mudar e não é ou vou ser sempre assim Gabriela eu vou mudar de certeza que vai ser muito melhor para vocês ok fez sentido esta minha explicação esta vez alonguei mais um bocadinho vamos então passar agora à parte dos signos ou ascendentes onde eu vou falar para cada signo e cada ascendente qual é a área de vida em que esta lua cheia vai estar a tocar lembro-vos que eu vou começar pelo signo que está a fazer anos neste momento e muitos parabéns aos meus amigos escorpiões porque esta é a vossa data e claro que vocês não têm que ver o vídeo todo como eu sempre digo basta apenas verem a parte que corresponde ao vosso signo ou ao vosso ascendente e o resto podem descartar mas não se esqueçam de partilhar com os vossos amigos porque isto vai ser também muito importante para eles vamos lá então meus caros amigos escorpiões para vocês esta lua cheia em touro vai calhar numa área que é bastante importante tem a ver com os relacionamentos não quer dizer que seja só relacionamentos amorosos também pode ser relacionamentos de parcerias relacionamentos de amizade relacionamentos familiares mas será sempre com aquela pessoa que é importante para vocês ok? e eu lembro-vos que apesar de vocês serem pessoas muito transformadoras gostam sempre de estar a fazer movimentações à vossa volta no que toca a relacionamentos sérios vocês mudam completamente de figura vocês ficam ali apegados e é normal que atraiam para vocês pessoas que também são bastante apegadas exatamente para vocês terem que trabalhar esta energia na vossa vida e aquilo que esta lua vos pode trazer é uma necessidade de vocês mudarem este padrão mental ligado com os relacionamentos aquele padrão que vos diz que vocês precisam de segurança com alguém que tem ao lado que aquele padrão que muitas vezes vos faz ter ciúmes e quererem ser possessivos em relação à pessoa que está ao vosso lado ou o contrário ou a pessoa ter ciúmes de vocês ou ser possessiva de vocês exatamente porque vocês não conseguem trabalhar ou não estão ainda a trabalhar a situação ligada com o terem um bom relacionamento com vocês próprios quando vocês estão bem com vocês próprios quando vocês cuidam de vocês não precisam de ninguém para vir cuidar de vocês quando vocês estão bem em termos físicos em termos mentais em termos espirituais em termos financeiros em termos profissionais em todos os termos da vossa vida vocês estão tão equilibrados que vão atrair para vocês uma pessoa que também vai estar equilibrada e não alguém que é dependente ou alguém que é possessivo alguém que é ciumento ou o contrário de vocês em relação a outra pessoa por isso ocupem-se de vocês ok? não se preocupem com os relacionamentos ocupem-se de vocês e quando vocês estiverem mais centrados em vocês quando vocês estiverem mais equilibrados na vossa energia vocês vão ter um relacionamento espetacular se nesta lua cheia vocês sentirem alguma situação que seja um bocadinho mais desconfortável em termos de relacionamentos com o outro pensem sempre eu não estou a cuidar de mim eu não estou a ter um bom relacionamento comigo próprio e esta situação que o universo me está a dar é a experiência que eu precisava para abrir os olhos e começar a cuidar mais de mim e começar a estar melhor comigo próprio e começar a ter um bom relacionamento comigo para mais tarde atrair para mim alguém que realmente está equilibrado como eu e consegue-me permitir ter um relacionamento extraordinário relacionamento da admiração e não o relacionamento da dependência ok? fez sentido que eu expliquei portanto esperem aqui situações nesta área mas que de certeza que se vocês estiverem com os olhos bem abertos se vocês estiverem a perceber que é preciso mudar o padrão mental que está dentro de vocês vai ser experiências extraordinárias na vossa vida e vocês vão poder crescer muito e claro como eu digo sempre serem muito mais felizes meus caros amigos sagitários para vocês esta lua cheia em touro vai calhar na área que tem a ver com a rotina e a rotina traz normalmente o mundo do trabalho se vocês trabalharem ou traz uma rotina o dia-a-dia normal se vocês não trabalharem e nesta área de vida vocês são pessoas que são um bocado acomodados ok? não quer dizer que não tenham muitas capacidades porque têm não quer dizer que não consigam materializar bastante porque conseguem mas normalmente depois ficam ali acomodados àquele sítio àquela situação e começam mais a estagnar do que propriamente a render ok? não é que vocês não sejam pessoas que sejam movimentadas de uma forma normal vocês gostam de transformar gostam de fazer novas coisas no entanto quando toca a vossa rotina vocês ficam ali muito mais paradinhos muito mais naquela zona de conforto e custa sair dali e custa começar coisas novas e custa iniciar e fazer outras situações que sejam melhores para vocês e porquê? porque é o vosso padrão mental porque muitas vezes vocês têm medo de ir avante vocês não acreditam no vosso potencial e estão a travar as situações em termos profissionais em termos de trabalho em termos de rotina na vossa vida ok? então lembre-vos que esta lua cheia pode causar aqui algumas situações não muito confortáveis em termos do vosso trabalho ou da vossa rotina e da vossa rotina de uma forma geral porque é sinal de que vocês estão a precisar de mudar alguma coisa ali é que vocês estavam demasiado acomodados em algo estavam ali estagnados em alguma situação e precisavam dali de um refresh para ver se a coisa começa a andar numa ou outra forma começa a rolar mais lembre-vos que o touro tem a ver com a questão da materialização portanto o dinheiro faz sentido aqui e se vocês não estão a ganhar aquilo que poderiam ganhar aquilo que o vosso talento vos permitiria ganhar então provavelmente esta lua cheia vai causar aqui algumas transformações para vocês descobrirem que têm mais potencial e que podem vir a ganhar mais do que aquilo que estão a ganhar agora ok? no entanto claro que todas as circunstâncias quando vocês não estão a contar podem não ser muito simpáticas vocês podem não gostar muito mas quando passa a turbulência vocês olham para trás e pensam realmente valeu a pena porque agora eu já estou melhor do que aquilo que estava antes ok? por isso é importante vocês perceberem isto é que a necessidade de trabalharem o desapego o desapego às situações que vocês têm neste momento e que estão ali no ramo-ramo e que não saem dali o desapego a alguma questão mental padrão mental que vocês têm em vocês que não acreditam nos vossos potenciais e pôr cá para fora esses potenciais para vocês conseguirem chegar mais longe na vossa vida nomeadamente em termos de trabalho que é uma das coisas mais importantes que nós temos na nossa vida perdemos horas ou melhor gastamos horas imensas nisso e por isso se nós não temos algum género de compensação não faz sentido nós estarmos aqui simplesmente para ganhar dinheiro e pagar contas ok? portanto é preciso mudar este padrão mental é preciso vocês perceberem que há aqui talentos enormes que vocês têm dentro de vocês e que esses talentos têm que aflorar e que não vale a pena estar sempre no ramo-ramo porque isso não leva lá nenhum e o universo ele não quer saber se vocês estão bem ou mal ele dá-vos o que tiver que dar para vocês fazerem alterações para vocês mudarem para vocês evoluírem para vocês descobrirem os vossos potenciais ok? portanto olhos bem atentos nesta lua cheia para vocês perceberem o que é que é preciso transformar e se não tiverem nada muito complicado a acontecer ótimo significa que vocês até nem estavam se sintam mal como isso mas de livre e espontânea vontade façam alguma alteração na vossa vida na vossa rotina mudem alguma coisa que faça com que vocês consigam vir a ter melhores resultados em termos futuros ok? meus caros amigos capricórnios ora bem para vocês esta lua cheia em touro vai calhar numa área muito importante do vosso mapa tem a ver com a vossa identidade porque vocês são pessoas que ok? de uma forma geral porque têm este capricórnio muito forte são muito responsáveis são muito maduros são muito trabalhadores mas não é só por causa deste capricórnio é porque vocês na vossa identidade têm também aqui a energia do touro e a energia do touro é aquela que tem capacidade de materializar e vocês têm potenciais enormes dentro de vocês que vocês às vezes nem sequer imaginam que os têm e eles estão lá capacidade de fazer de edificar de ver coisas acontecer na vossa frente de realizar ok? de ver concreto aquilo que vocês querem pôr cá para fora o problema está quando vocês não acreditam nisso ok? ou quando vocês até fazem mas depois ficam ali acomodados porque até estavam aqui e agora não me apetece muito fazer mais e começam a estagnar a vossa identidade e começam a não pôr cá para fora os vossos potenciais e aí é que o universo fica chateado com vocês porque se ele vos deu talentos é para vocês usarem não é para vocês guardarem ok? nem para vocês estarem ali sentados à sombra da bananeira é para os pôrem cá para fora é para evoluírem e esta área que tem a ver com a vossa identidade é aquela área que mexe com várias coisas da vossa vida ok? quando nós pômos a nossa identidade cá para fora nós estamos a falar por exemplo da nossa capacidade artística dos nossos projetos que saem dentro de nós estamos a falar dos nossos tempos livres porque nos tempos livres nós tiramos as máscaras e mostramos mais quem nós somos estamos a falar dos nossos filhos porque eles saem dentro de nós e por isso também são reflexos da nossa identidade e estamos a falar das paixões que pode ser paixões por coisas ou paixões por pessoas ok? e aqui em todas as áreas que eu falei o lado artístico os projetos os tempos livres os filhos e as paixões vocês são pessoas que têm talento espetacular mas acomodam-se com muita facilidade e ficam ali naquele ramo-ramo sempre a mesma coisa não saem não evoluem não se mexem e claro que o universo fica chateado com vocês ok? então é muito importante vocês perceberem ok? têm que estar calmos têm que estabilizar ok? tudo bem para vocês poderem materializar têm que ter um terreno seguro mas quando o terreno já lá está quando o potencial já lá está é preciso fazer não dá para ficar ali sentados à sombra de bananeira ai porque está bom assim não preciso de mais não vocês têm capacidade para muito mais e se vocês não o fizerem então as coisas à vossa volta vão começar a mostrar-vos que vocês precisam de evoluir precisam de fazer mais na vossa vida então aquele projeto que não vai dar certo aquela situação com os filhos que está a começar a chatear-vos muito aquela questão de tempos livres que vocês queriam ir mas depois que não surgiu a oportunidade aquela questão em termos de paixões inclusive em namoros que está ali no ramo-ramo parece que não sai do sítio e é desta que vai de vez coisas assim do género que vos podem acontecer para vocês perceberem que têm potencial para mais que vocês deveriam fazer mais que vocês deveriam se mexer mais movimentar pôr os vossos potenciais as vossas capacidades cá para fora ok? por isso esperem nesta lua cheia situações que vão puxar por vocês e atenção podem ser situações mais mas também podem ser situações boas interesse a vocês abrirem os olhos e perceberem alto isto é uma oportunidade para eu pôr as minhas capacidades cá para fora deixa-me aproveitar deixa-me fazer isto ok? se vocês fizerem isto livre e espontânea vontade provavelmente não tem que se chatear tanto com as coisas que vos vão acontecer à volta mas se vos acontecer alguma coisa vocês já estão preparados já conseguem olhar com olhos diferentes e pensarem ok, então eu vou tirar vantagem em relação a isto ok? então seja uma questão artística seja um projeto em que vocês estão mudem qualquer coisa seja a maneira como vocês lidam com os vossos filhos seja a maneira como vocês lidam com as vossas paixões mudem qualquer coisa e aproveitem os tempos livres para se divertir muito para fazer algo diferente para se movimentarem para deixarem aflorar os vossos potenciais o vosso ser a vossa identidade porque isto é uma coisa extremamente importante quando vocês descobrirem que vocês estão e estas luas ajudam-nos muito a fazer isso vocês vão conseguir chegar mais longe fazer muito mais na vossa vida e como eu costumo dizer serem muito mais felizes meus caros amigos aquários ora bem para vocês meus caros amigos aquários esta lua cheia em touro vai calhar uma área que é assim bastante sensível do vosso mapa é a área que tem a ver com as emoções e com todas as experiências emocionais que vocês vivem principalmente com aquelas pessoas que estão mais próximas de vocês e que de alguma forma vos criam mais situações emocionais como por exemplo a família ok? e apesar de vocês serem pessoas muito revolucionárias cheias de vontade de mudar o mundo quer fazerem grandes transformações na verdade na verdade primeiro que vocês se levantem do sofá e vão fazer alguma coisa isto demora bastante ok? e esta lua cheia em touro vai-vos lembrar que vocês têm que se mexer vai-vos lembrar que vocês têm que se desapegar é muito fixe ficar por casa e descansar e estar ali mas também é muito fixe vocês fazerem alguma coisa da vossa vida ok? tudo bem que têm que descansar tudo bem que têm que trazer alguma tranquilidade à vossa vida mas estagnados não nem pensar ok? e se vocês não estiverem a movimentar-se se vocês estiverem estagnados de alguma forma é perfeitamente normal que vocês tenham alguma situação em termos emocionais principalmente com aquelas pessoas que mexem mais com as vossas emoções para vos lembrar que vocês têm que se mexer para vos lembrar que vocês têm que fazer alguma coisa para se movimentarem para aflorarem mais os vossos talentos ok? claro que isto aqui vai significar que vocês podem ter algum género de quesilha ok? alguma confusão ali principalmente a nível familiar mas se vocês não estiverem à espera do problema e já se mexerem de livre e espontânea vontade vocês vão evitar situações muito drásticas na vossa vida de roturas de desapegos esforçados só porque vocês simplesmente levantaram o sofá e foram fazer alguma coisa ok? por isso é muito importante vocês perceberem isto vocês têm esta tendência em termos característicos digamos assim da vossa própria capacidade que adquiriram à nascença ou que traduzem com vocês quando nascem mas é preciso mudar é preciso pôr alguma coisa aqui em movimentação como eu disse há bocado não quer dizer que não precisem descansar eu sei que isso é importante para vocês mas não é preciso estar sempre a descansar ok? é preciso fazer mais até porque vocês têm talentos espetaculares vocês estão aqui para ajudar o mundo a mudar e portanto quanto mais vocês mexerem quanto mais vocês fizerem mais longe vocês conseguem chegar e muito mais felizes vocês vão se sentir ah! esqueci-me de dizer aqui uma coisa importante não vai mexer só com as vossas emoções e com a vossa família e as pessoas que mexem com as emoções vai também mexer com a vossa casa ok? com a vossa pátria com as vossas raízes então por exemplo é perfeitamente normal que aconteça alguma coisa na vossa casa ou na vossa pátria que vos faça ter que ou voltar se for a questão da pátria ou então que vos faça ter que fazer uma remodelação ok? por isso perfeitamente normal que haja lá um entupimento no esgoto ou alguma coisa e vocês tenham que ir lá para mexer algo para movimentar algo para limpar algo da vossa vida e isso vai ser o reflexo do que vocês precisam de mudar em vocês também ok? por isso observem o que acontece fora porque dentro significa que vocês também precisam de mudar e atenção quando vocês mudam fora vocês também mudam dentro se desentupirem o cano vocês também vão estar mais desentupidos da vossa própria personalidade ok? por isso prestem atenção para poderem aproveitar todas as situações se quiserem fazer uma limpeza à casa se quiserem fazer arrumações para deitar fora aquilo que já não interessa ok? seja nos armários seja nas gavetas seja lá onde vocês no sótão na garagem lá naqueles quartos que estão fechados e que vocês nunca lá mexem e que está cheio de tralha ok? isto é preciso fazer aqui uma limpeza uma renovação porque se vocês forem já fazer isto para vocês não custa tanto se vocês não fizerem o universo vai-vos obrigar a fazer e vai custar mais um bocadinho meus caros amigos peixes ora bem então para vocês esta lua cheia em touro vai calhar numa área que tenha a ver com a mente com a vossa capacidade mental a vossa capacidade de expressividade a comunicação também ok? então eu lembro-vos que vocês são pessoas que têm uma imaginação extraordinária vocês têm uma capacidade de absorver informação fantástica vocês têm capacidade de aprender e de ensinar também no entanto às vezes vocês ficam ali um bocadinho acomodados ficam ali naquela zona de conforto e estagnam o vosso cérebro e as coisas não fluem por exemplo sempre as mesmas pessoas sempre os mesmos assuntos sempre os mesmos sítios sempre tudo igual e o vosso cérebro começa a estagnar e começa a calcinar e depois começa a dar problemas ok? perfeitamente normal vocês começarem a atrair para vocês o lodo da vida por exemplo intrigas invejas tiúmes confusões manipulações aquelas coisinhas que vocês não gostam nada mas que estão fartos de vir para vocês para vos dizer mexe o teu cérebro movimenta porque ele tem capacidade para mais ok? por isso esta altura desta lua cheia era ótimo se vocês pudessem começar a pôr o cérebro a funcionar mais ok? escrevam façam exercícios aprendam alguma coisa leiam um livro vejam vídeos façam viagens qualquer coisa que vos faça estimular a vossa parte cerebral ok? porque se vocês não fizerem o universo vai fazer questão de vos pôr na vossa frente situações que vos vão obrigar a ter que pensar ok? e por isso se vocês virem questõezinhas quesilhas confusões a acontecer à vossa volta fujam disso ok? fujam porque isso só vos está a lembrar que vocês têm que pôr o vosso cérebro a funcionar vão lá peguem num livro espetacular olha leiam Hamlet do Shakespeare por exemplo um excelente livro ok? tem ali informações ensinamentos de um pai para um filho principalmente lá uma parte tem um ensinamento o discurso do pai para o filho quando ele vai fazer uma viagem que é uma coisa extraordinária e vocês vão aprender imenso nos livros que vocês leem nos estudos que vocês fazem vão movimentar o vosso cérebro e vão descobrir que vocês têm capacidades mentais muito maiores do que vocês tinham imaginado ok? mas é preciso mudar é preciso mudar os ambientes mudar as pessoas mudar os discursos mudar mudar se vocês não fizerem isto o universo vai fazer a questão vos fazer fazer à força portanto prestem atenção àquilo que acontece à vossa volta nomeadamente em termos mentais ponham o vosso cérebro em funcionamento deem ali uma lufada de ar fresco a ver se ele começa a fazer coisas diferentes e vocês vão ver resultados muito melhores lembrem-se que a comunicação é a base do entendimento na nossa vida por isso quanto melhores vocês estiverem em termos de comunicação mais vocês conseguem ir mais longe e estarem mais felizes na vossa vida ok? portanto lembrem-se disto prestem atenção e ponham o vosso cérebro em funcionamento e vocês vão ver como se vão sentir muito melhor com esta lua cheia meus caros amigos carneiros ora bem então para vocês esta lua cheia em touro vai calhar na área financeira atenção meus caros amigos carneiros porque isto vai mexer com dinheiro sim não só mas também com dinheiro ok? então eu queria que vocês percebessem é que vocês são pessoas que são excelentes investidores vocês têm uma capacidade de fazer transformações à vossa volta fantástica e quando eu falo em investidores não fala só de dinheiro fala de dinheiro de tempo de qualidades de energias etc ok? mas primeiro que vocês se levantem para fazer alguma coisa parece que há ali assim tipo um sofázinho confortável para vocês estarem ali sentadinhos e que não apetece muito levantar ok? e é preciso mudar isto e esta lua cheia vai-vos trazer situações em que vocês vão ter mesmo que se mexer em que vocês vão ter mesmo que investir em que vocês vão ter mesmo que fazer alguma coisa com aquilo que está parado na vossa vida seja dinheiro seja tempo seja qualidades seja energia vocês vão ter que mexer isso mas num sentido correto ok? mas aproveitando essas oportunidades para depois virem a ter dividendos na vossa vida ok? muito importante vocês perceberem isto mudem a vossa mentalidade mudem a maneira como vocês olham para as coisas não é simplesmente ganhar dinheiro para pagar contas e juntar ali alguns cobros numa conta à parte porque pode acontecer alguma coisa para nós termos ali algum salvaguarda se acontecer alguma coisa não é só isto meus caros amigos vocês têm capacidade para muito mais aliás porque vocês já repararam nisto vocês ganham dinheiro vocês pagam as contas vocês põem dinheiro de lado mas aparece sempre qualquer coisa para vocês terem que gastar aquele dinheiro é ou não é? e depois lá estão vocês outra vez ao ti ao ti e têm que voltar outra vez a juntar e isto é um ciclo olhem para a vossa vida vejam lá para trás não acontece isto então vamos mudar o que é que é preciso fazer? investir é preciso vocês fazerem mais é preciso vocês pegarem nos vossos talentos e fazerem alguma coisa com isso façam cursos percebam que vocês têm capacidades para mais investam no negócio próprio investam em coisas que vos possam vir a dar algum jeito de rendimento futuramente e não só o pagar contas e juntar dinheiro pagar contas e guardar dinheiro porque isto é pouco ok? e esta lua cheia em touro vai-vos lembrar disso que vocês têm que fazer alguma coisa para além do pagar contas e juntar dinheiro porque senão vocês estão sempre nas lonas vocês estão sempre com problemas em termos financeiros pensem em algo e atenção que vocês estão bastante criativos pensem em algo que possam fazer que vos venha a dar algum rendimento em termos futuros seja uma informação seja um investimento seja lá o que for mas façam e não desistam dessa situação vão lá insistam e até vêem resultados daquelas questões porque vocês também têm muita esta tendência vão até investem mas passado uns tempos pim batiram tudo lá porque já não deu porque precisamos de dinheiro porque não sei o que e lá estão vocês outra vez a perder tudo ok? então lembrem-se esta lua cheia é para vocês pegarem e fazerem alguma coisa de investimentos movimentarem-se para conseguirem mais tarde terem mais resultados na vossa vida vocês merecem viver em abundância vocês merecem viver em abundância e está nas vossas mãos conseguir trazer essa abundância para vocês não é simplesmente com aquele pensamento tacanho que vocês têm em aquele pensamento aquele padrão limitante que vocês têm do pagar contas e guardar dinheiro pagar contas e guardar dinheiro vocês já chegaram à conclusão que isto não funciona tenham uma hipótese diferente façam uma coisa diferente aproveitem esta oportunidade para ver outros resultados na vossa vida que não só aqueles que vocês sempre tiveram ok? faz sentido que eu estou a explicar? meus caros amigos tourinhos ora bem então para vocês esta lua cheia em touro calha na vossa constelação obviamente não é? então o que é que isto vai mexer? vai mexer com vocês vai mexer com a vossa apresentação vai mexer com as vossas iniciativas ok? e eu quero vos lembrar que vocês são pessoas que são extremamente transformadoras para os outros vocês mudam tudo na vida dos outros vocês fazem grandes transformações e altas e as pessoas ficam muito bem fora não são vocês são os outros ok? e está na hora de vocês começarem a pensar mais em vocês está na hora de vocês fazerem investimentos em vocês está na hora de vocês verem resultados em vocês e não só nos outros ok? e esta lua cheia em touro vai mexer com vocês vai-vos obrigar a trabalhar o desapego vai-vos obrigar a olhar para vocês lembre-vos de uma coisa muito importante esta é a área que mexe com o vosso corpo físico ok? se vocês não fizerem alguma coisa específica com o vosso corpo físico ok? se vocês não fizerem uma mudança mudança de visual uma mudança em termos do próprio corpo se puder que vocês precisam disso ok? então o universo vai-vos obrigar a fazer ok? e não raramente pode deixar de acontecer ali uma situação qualquer em termos mesmo até de saúde ou do próprio corpo que vos vai-vos obrigar a olhar para o corpo e perceberem que eu tenho que fazer aqui uma mudança ok? quanto mais não seja comem qualquer coisa que vos faz mal e lá está vocês a terem que olhar para o corpo e a terem que fazer uma mudança ok? mas é muito importante vocês lembrarem-se disso façam por vocês mudem em vocês não é só para os outros é para vocês também ok? e vocês têm que fazer esta transformação porque vocês têm um talento espetacular e não é só para ajudar as outras pessoas é para vocês é para vocês porem em prática vocês conseguirem atingir resultados e vocês chegarem muito mais longe e serem muito mais felizes mas é preciso vocês fazerem alguma coisa porque se vocês não fizerem livre e espontânea vontade se vocês não tomarem uma iniciativa livre e espontânea vontade para mudar algo para mudar este padrão do sempre para os outros e nunca para vocês vocês vão ter alguma surpresa agora aqui com esta lua cheia ok? por isso pensem bem reflitam bem qualquer coisa que vos aconteça vocês já estão avisados prestam atenção e pensam alto eu tenho que fazer por mim eu tenho que me mexer eu tenho que me movimentar ok? porque aliás quando eu digo os outros eu não digo os outros de uma forma geral eu digo os outros aquelas pessoas que são importantes para vocês porque quando vocês apanham uma pessoa que vocês gostam muito vocês fazem tudo para mudar a vida daquela pessoa até ela estar bem é isso que eu me estou a referir não é os outros de uma forma geral é aquelas pessoas especiais para vocês ok? mas chega, basta já chega de vocês estarem a querer mudar a vida dessas pessoas é importante é vocês mudarem a vossa vida é importante é vocês estarem bem com vocês ok? e é isto que esta lua cheia vos vai pedir olhem para vocês percebam o que é que se têm que desapegar o que é que têm que deixar para trás o que é que já não faz sentido na vossa vida seja coisas seja pessoas seja situações mudem o vosso padrão mental eu mereço também ter e comecem a materializar mais na vossa vida e comecem-se a sentir mais felizes com vocês próprios também meus caros amigos gêmeos ora bem para vocês esta lua cheia em touro vai ser bastante especial digamos que assim o vosso espírito vai falar com vocês ele vai-vos transmitir informações que vos vai dizer aonde é que vocês estão estagnados em que sítio é que vocês estão a transformar com intensidade fora mas não estão a transformar com intensidade dentro ok? ele vai-vos mostrar e pode-vos dar alguma situação de trabalhar em desapego para vos mostrar que vocês têm talentos escondidos vocês têm capacidades que ainda não tinham descoberto que têm e está na hora de pôr esses talentos cá para fora ok? reparem uma coisa muito interessante porque vocês têm muitas capacidades mas ainda não as utilizaram e atenção porque vocês sabem que têm estas capacidades vocês têm esta noção mas muitas vezes ficam muito no blá 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 e depois não põem isso em prática e vocês sabem que têm estas capacidades só que depois não têm confiança suficiente nelas não conseguem perceber que têm que as pôr cá para fora e acabam por ser muito intensos muito transformadores na vossa rotina na vossa área do trabalho e às vezes até intensos demais exatamente porque falta esta confiança dentro de vocês falta esta confiança nas vossas capacidades nos vossos potenciais ok? e esta lua cheia em touro vai fazer com que o vosso espírito fale com vocês ele vai lhes dizer atenção que tu tens estes talentos atenção que tu precisas te libertar desta batalha que já não interessa para nada para ti para entrares noutra batalha que vai ser mais interessante para ti para o teu crescimento pessoal para o teu desenvolvimento e para seres muito mais feliz ok? por isso fiquem atentos a alguma sensação a alguma situação que vos possa parecer mais inexplicável mais estranha mais esotérica na vossa vida porque é o vosso espírito a comunicar com vocês é ele a dizer-vos há aqui talentos que tu ainda não afloraste e estás demasiado a existir em coisas que não interessam como costumo dizer nem o homem de Jesus e estás a esquecer destes talentos que tens dentro de ti ok? por isso prestem atenção de uma forma geral poderá acontecer qualquer coisa na vossa vida mas sendo assim um pouco mais estranho prestem mais atenção porque é aí é o universo ou é o vosso espírito que está a falar com vocês e a dizer-vos que há talentos a aflorar ok? e há situações que vocês vão ter que deixar para trás que vocês vão ter que se desapegar porque já não faz sentido vocês estarem a gastar a vossa energia com aquilo e começarem a pegar nessa energia para insistirem em outras coisas que são realmente importantes para vocês que são realmente os vossos talentos a aflorar e aí sim vocês vão ver muito mais resultados e como eu digo sempre vão ficar muito mais felizes meus caros amigos caranguejos para vocês esta lua cheia em touro vai calhar numa área que tem a ver com os amigos os grupos e os conhecimentos ora bem deixem-me explicar-vos aqui uma coisa antes de falarmos dos amigos grupos e conhecimentos normalmente vocês são pessoas que são muito transformadoras vocês têm capacidades fantásticas entre vocês a vossa identidade é algo de extraordinário quer seja em termos de criatividade quer seja em termos de olhar para as coisas e ver o que é que vocês poderiam transformar muito mais rápido do que qualquer outra pessoa à vossa volta ok? como eu costumo dizer 50 pessoas sentaram-se naquele café naquela mesa a tomar aquele sumo mas só vocês é que repararam que aquilo que não estava bem e que era preciso ser mudado e se fossem vocês já tinham chegado lá e já tinham mudado aquele sítio ok? e este talento que vocês têm em vocês muitas vezes vocês escondem-no só as pessoas que estão mais próximas de vocês é que sabem que vocês o têm e depois podem até criar conflitos exatamente porque tanta intensidade de transformação acaba por ser utilizada só com as pessoas que estão à vossa volta então o que é que esta lua cheia em touro vos vem dizer? peguem neste vosso talento de transformação e utilizem-no também como outras pessoas mostrem-se ao mundo porque nesta coisa dos amigos lupos e conhecimentos vocês são muito fechados é sempre as mesmas pessoas é sempre as mesmas coisas é sempre o mesmo chito é sempre tudo igual e não há aqui uma capacidade de vocês se expandirem mais mostrarem os vossos talentos mostrarem quem vocês são as vossas capacidades então esta lua cheia em touro muitas vezes vai obrigar-vos a que vocês tenham que desapegar exatamente dos amigos dos grupos e dos conhecimentos que vocês têm neste momento e que vocês estão ali confortáveis e é tão fixe e é sempre a mesma coisa exatamente para virem novas pessoas na vossa vida para vocês mostrarem os vossos talentos para vocês deixarem de azucrinar a vida das pessoas que está à vossa volta e vocês começarem a fazer mais em relação aos outros transformarem mais também em relação aos outros porque reparem ao transformarem os outros vocês também se estão a transformar a vocês ao deixarem vir novas pessoas para a vossa vida vocês também vão estar a poder pôr cá para fora os vossos talentos e descobrirem as vossas capacidades e mudarem também muito dentro de vocês quando ajudam os outros a mudar também ok? por isso lembrem-se disto esta lua cheia em touro pode perfeitamente ser roturas confusões desafios em termos de amigos grupos e conhecimentos mudanças transformações exatamente para virem pessoas novas para vos trazerem capacidades ou oportunidades para vocês mostrarem os vossos potenciais ok? mas se vocês quiserem já dar uma ajuda ao universo podem já começar a mudar ok? vão conhecer outras pessoas vão conhecer outros sítios movimentem-se para outras questões porque isto vai-vos fazer conseguir mostrar o vosso talento e o universo fica todo contente e escusa-vos de dar ali uma rabecada um bocadinho mais difícil ok? no sentido que eu expliquei portanto prestem atenção a isto é mostrar os vossos talentos num âmbito muito maior do que aquilo que vocês estão habituados normalmente meus caros amigos leões ora bem então para vocês esta lua cheia em touro vai calhar uma área que tem a ver com os vossos objetivos objetivos profissionais e objetivos pessoais e quero-vos lembrar que vocês são pessoas muito transformadoras vocês têm uma criatividade imensa mas não só isso vocês também têm capacidade de olhar para as coisas e verem como é que aquilo poderia ficar melhor como é que aquilo poderia ter mais transformação o problema é que normalmente vocês escondem essa vossa capacidade de transformação e quando toca a atingir objetivos objetivos profissionais objetivos pessoais vocês ficam muito acomodados até atingem mas ficam ali naquilo e não põem cá para fora este vosso potencial de transformação não raro porque não o põem cá para fora é que ele começa ali a querer explodir dentro de vocês e quem leva com o vosso potencial de transformação são as pessoas que estão mais próximas de vocês tipo família e os que mexem com as vossas emoções por isso o que é que era importante vocês perceberem é que esta lua cheia de touro vai vos fazer movimentar mais os vossos objetivos pegar nesta capacidade de transformação e colocá-la e canalizá-la para atingir esses vossos objetivos porque vocês conseguem vocês são pessoas determinadas quando vocês querem vocês pime conseguem mesmo mas é preciso vocês pegarem neste vosso potencial nesta vossa força interna e canalizarem para realmente atingirem objetivos e se vocês me serem assim oh Ana mas eu não tenho objetivos para atingir arranjem-nos ok mexam-se mudem-se comecem a ver à vossa volta observem o que é que vocês querem fazer onde é que vocês querem estar saiam do sofá comecem a fazer alguma coisa na vossa vida para atingir esses objetivos que vocês querem ou os objetivos que vos possam vir a aparecer porque se vocês não fizerem isto o mais normal é que o universo vos comece a dar problemas e os problemas podem começar exatamente com a família exatamente com aquela vossa energia em excesso que está ali a ser reprimida em vez de vocês porem as coisas em prática ok claro que também pode mexer com os vossos objetivos imagina se vocês têm aquele objetivo há 50 anos e não saem dali estou a brincar mas pronto há muito tempo e não saem dali obviamente que vai ter que acontecer alguma coisa para vocês terem que se mexer ok mas se isto acontecer é que vocês têm talento para mais é que vocês podem atingir outros objetivos melhores ainda do que aquilo que vocês tinham para trás ou tinham pensado antes ok por isso peguem este vosso talento de transformação e canalizem-no para algo novo na vossa vida para algo que vos vai trazer mais capacidades de poderem mudar aquilo que está à vossa volta de fazerem transformações e sentirem-se muito mais felizes na vossa vida ok canalizem para se vocês já têm um objetivo canalizem exatamente toda esta energia de transformação para realizar aquele objetivo para concretizar para materializar para vocês verem que ele está lá existe vê-se tem resultados ok importante vocês perceberem isto porque se vocês não o fizeram não há problema nenhum ou não o fizerem não há problema nenhum o universo vai fazê-lo para vocês mas se vocês quiserem prevenir esta situação é melhor começarem-se a mexer já porque assim vocês vão ver resultados fantásticos em termos dos objetivos que vocês querem atingir sejam eles pessoais sejam eles profissionais meus caros amigos virgens ora bem então para vocês esta lua cheia em touro vai calhar no eixo mental ok e quero vos lembrar uma coisa muito importante é que vocês são pessoas extremamente inteligentes vocês são pessoas que têm uma capacidade de aprofundamento das situações de quererem saber mais de quererem chegar mais ao fundo o porquê dos porquês e esta capacidade dá-vos um potencial enorme em termos de transformação através da vossa expressividade através da vossa mente através da vossa comunicação ok o problema está que vocês acomodam-se ali um bocado quando toca a exprimir quando toca a fazer mais expandir o vosso conhecimento que é a área em que calha esta lua cheia em touro vocês ficam ali um bocadinho parados tipo pronto ok está bem para o próximo mês eu faço a viagem para o ano eu faço o curso depois logo se verá e não não põem o vosso cérebro em funcionamento não dão agitação para que ele se mexa e depois o que é que acontece ele fica aqui dentro a ruminar começa a calcinar e só vos dá problemas nas vossas vidas intrigas invejas ciúmes controles confusões aquelas coisinhas minorcas que vocês não gostam nada e que estão sempre a viver com vocês porquê? porque vocês não abriram a mente para outras coisas maiores porque vocês não cresceram em termos mentais não fizeram cursos não leram livros leiam livros é tão importante ouçam palestras de pessoas que dizem coisas interessantes movimentem-se no vosso conhecimento para quê? para vocês criarem um canal de libertação da vossa inteligência caso contrário ela fica ali atrofiada e só vos dá dores de cabeça depois não dormem bem à noite e ficam obsessivos com os problemas e tal e queixam-se então vamos a isto este é uma altura ótima para vocês expandirem o vosso conhecimento para vocês fazerem algo para aprenderem algo mais não só não só para aprenderem também para ensinarem alguma coisa aos outros vocês têm talento para isso talento para isso e para muito mais é preciso vocês fazerem se vocês não fizerem normalmente o universo começa a se chatear com vocês e dá-vos problemas quer sejam as tais quesilhas e confusões que vocês normalmente já têm na vossa vida quer seja ali alguma situação mais forte que vos vai obrigar a ter que expandir o conhecimento uma viagem forçada ficam muito tempo sem fazer nada e têm mesmo que ler um livro no sítio em que não podem fazer mais nada e têm mesmo que ler um livro então vai-vos obrigar a fazer isso por isso agradeçam ao universo por todas as oportunidades que ele vos dá para crescerem em termos do vosso conhecimento porque vai ser isso que vai fazer com que vocês ponham cá para fora o vosso potencial de inteligência porque vocês têm-o e têm que o utilizar senão há aqui confusões na vossa vida ok? fez sentido que eu expliquei? portanto ponham o potencial da criatividade em termos de comunicação cá para fora mostrem quem vocês estão mostrem as vossas ideias transformem através da comunicação mas para isso primeiro expandam o vosso conhecimento saibam como é que devem fazer porque se vocês não tiverem o como fazer vocês vão começar a desperdiçar aí a vossa capacidade mental de tudo quanto é essa situação querer transformar as pessoas que estão à vossa volta mesmo e entrarem em batalhas que não valem não valem a pena para vocês e depois caixam-se não é? cada situação que eu falava as intrigas as invejas as ciúmes as confusões ok? então em vez de vocês desperdiçarem o vosso alento mental com essas porcarias cresçam como pessoas cresçam em termos mentais aprendam ensinem evoluam porque isso vai-vos fazer muito melhor do que aquilo que vocês têm na vossa vida neste momento meus caros amigos balancinhas tudo bem então para vocês esta lua cheia em touro vai calhar na área que tem a ver com os investimentos portanto sim estamos a falar na área financeira mas não é só investimentos de dinheiro pode também ser investimentos do vosso tempo investimentos das vossas qualidades da vossa energia ok? e eu quero-vos lembrar que vocês são pessoas que têm um talento nato para lidar com situações de transformações ok? quem seja dinheiro quem seja outro género de valores tempo vocês têm um talento nato para isto vocês podem ser multimilionários se quiserem é preciso é mexerem-se ok? porque vocês têm este talento mas no que toca a investimentos parece que caiu ali uma situação mais de pacatez na vossa vida e vocês ficam ali sentados no sofá sombra de bananeira sem fazer nada e não se mexem e parece que há ali qualquer coisa que vos impede de seguir em frente ok? então lembrem-se isto é um padrão mental que está dentro de vocês ok? é um padrão que vos diz que amanhã depois deixa estar deixa fluir depois vai depois acontece alguém há de fazer alguma coisa há de acontecer ok? e não se mexem e não fazem e depois o que é que acontece? só têm problemas financeiros certo? ok então o que é que eu quero que vocês percebam? vocês têm um talento nato para ter valores na vossa vida por isso esta lua cheia quando? porque cai a aquinar dos investimentos pode-vos impulsionar a fazerem investimentos pode-vos impulsionar a movimentarem-se agora é preciso é vocês perderem os medos é preciso é vocês porém de lado aquela situação do ai se calhar isto não vai correr muito bem ai se calhar eu não consigo ou eu poderia ter feito melhor ou coisas assim do género e fazerem ok? e mexerem-se e movimentarem-se ok? mudem o padrão do isto não é bom para mim eu não mereço receber essas coisas todas que vocês normalmente têm dentro da cabeça e comecem a fazer mais por vocês não se ponham à sombra dos outros ok? vocês fazem sozinhos porque sozinhos vocês conseguem o Júpiter esteve na vossa constelação agora até o início de Outubro e esteve-vos a dar esta situação vocês perceberam isto sozinhos vocês conseguem agora é tempo de vocês trabalharem a autoconfiança para porem cá para fora todo este descoberto de potencial que vocês tiveram anteriormente e sim esta lua cheia vai-vos ajudar e muito mas é preciso vocês mexerem se é preciso vocês movimentarem se fazerem alguma coisa não ficarem ali parados ok? porque não vai cair do céu aos pontapés mas sim se vocês mudarem a vossa atitude mudarem a vossa maneira de ver as coisas e atenção não precisam de esforçar muito é simplesmente mudarem a atitude mudarem o pensamento vocês vão ver como começam a ter resultados muito melhores na vossa vida e obviamente em termos financeiros a coisa vai ficar muito mais estável que é aquilo que vocês sempre quiserem e pronto meus amigos era isto que eu vos queria dizer sobre a lua cheia em touro espero que vocês tenham gostado espero que tenha sido útil e que fiquem bastante atentos às coisas que vão acontecer na vossa vida para perceberem o que é que os astros andam aqui a pedir e não se esqueçam de partilhar este vídeo com os vossos amigos subscrever este canal se ainda não se subscreveram carregar no sininho para receber todos os vídeos que eu posto todas as semanas e vemos-nos num próximo vídeo beijinhos e abraços até lá e não se esqueçam de se esqueçam de se esqueçam de se inscrever